Bicicultura 2016, para mim, começou como um chamado. Não lembro se foi exatamente por e-mail, se foi na minha timeline no Facebook. Houve uma chamada pública, onde diziam de um evento de cultura da bicicleta. E aí depois, acho que soltaram também um edital para voluntários e voluntárias se cadastrarem. Na mesma hora, já preenchi, para ajudar a engrossar o caldo da maneira que fosse possível. Meu Deus, vai acontecer. Eu não estou acreditando que, de fato, vai acontecer mesmo. E aí foi um mergulho oceano. O que é bicicultura? Acho que é uma pergunta que a gente tentou responder um pouco fazendo o próprio festival. A primeira vez que ele é retomado com uma ideia é lá em Medellín, no Fórum Mundial da Bicicleta. Então a gente foi para Medellín com essa incumbência de trazer o Fórum Mundial para São Paulo. Nós fomos para a disputa, fizemos vídeo, fizemos uma carta, articulamos nacionalmente. Chegamos na disputa e perdemos para Santiago, o Chile. Vem na ciclocidade e um belo dia alguém veio com essa história de trazer o Bicicultura para cá. Reconhecendo que o Fórum Mundial ocupou um espaço importante e que é preciso um evento anual, nacional, de encontro das organizações para avançar nas discussões. Realizado pela União dos Ciclistas do Brasil e que trouxesse a diversidade de ciclistas e organizações da bicicleta que a gente tem no país. É importante para o ativismo a gente promover espaços de encontros, espaços de reflexão, espaços onde a gente possa dialogar. Em outubro de 2015 várias organizações do Brasil vieram para o Brasil Circle Fair, a UCB veio e a ciclocidade e as demais organizações que estavam articulando Bicicultura naquele momento, nós fizemos uma proposta para a Assembleia da UCB que ocorreu durante a Brasil Circle Fair de diretrizes, pilares, premissas, objetivos e um desenho do Bicicultura. Quando pensou nos editais, a gente tentou, eu acho que em parte foi, a gente obteve um êxito, não fazer um evento São Paulo Centrado. É, os editais permitiram que a gente fizesse um amplo chamamento e aí a gente conseguisse recolher um conjunto de experiências muito interessantes, muito diversas. A gente tinha clareza de que queria paridade de gênero e tentar abordar os temas da periferia e da questão étnico-racial. Especialmente a comissão de programação e a comissão de cultura da bicicleta, as duas comissões entenderam que os editais eram uma grande força do Biscurto. E aí com esse material na mão foi mais fácil selecionar, que era representativo de temas diferentes, de grupos diferentes, de regiões diferentes. Primeiro a gente conseguiu a grana de patrocinadores. O melhor jeito de usar essa grana é auxiliar, apoiar os grupos como uma ajuda de custo a virem para cá e curtir o evento e fazer o evento. Então, por exemplo, na hora que a gente recebeu uma sinalização de patrocínio que era maior até do que a gente esperava, como é que a gente transformava isso em um evento legal? Como é que a gente socializava um pouco esse orçamento de falar, cara, a vibe do Biscicultura é essa, ele tem que ser ocupado nacionalmente, ele tem que ter as expressões de todos os estados que entraram, então essa era uma diretriz. Resultado da distribuição de renda, da distribuição dos investimentos de captação que nós conseguimos, diretamente na programação, diretamente nas pessoas, para que elas não só tivessem uma ajuda para vir, mas uma ajuda para produzir aquele conteúdo, aquela programação ou aquela intervenção que ela se propôs a fazer, isso foi fundamental. Mas isso não deixou de ter os desafios que todo evento tem, então teve que ter muita negociação com o fornecedor, teve muito voluntariado, muita gente se sacrificou virando noite e tudo mais. Dentro do processo de construção do que seria a programação, a gente dividiu em quatro partes. E aí o Biscicultura não veio só com aquela proposta acadêmica, ele acabou trazendo o esporte, a cultura, em todas as suas vertentes, né? Então ficou assim um evento praticamente completo, com o que diz respeito à bicicleta, né? E não pegar só o debate de política pública, mas pegar a experiência cultural, a experiência esportiva. Abre demanda para uma mostra de fotografia, mostra de filmes, palestras, mostra de atividades na rua, tudo vem em muita gente, né? Acho que tem uma demanda reprimida desse tipo de iniciativa em São Paulo e no Brasil. No Biscicultura, fui responsável pela mostra de vídeo e pela mostra de fotografia, trazendo um pouco dessa cultura da bicicleta de um modo plástico, um modo imagético, que eu entendo sempre que é muito importante, porque a gente acaba atingindo muito mais pessoas e um público que não está tão afeito com o conceito do que é uma mobilidade, bicicleta. Nós tivemos mais de 50 inscritos, pelo menos 40 eram excelentes, já dava para estar dentro de um nível de estar aqui no porte de uma tela grande, de um cinema. Em primeiro lugar é um filme maravilhoso, que ele imita um filme mudo, que é uma ciclovia de caramba, lá em Alter do Chão. É um filme simples, cinzelo, simples como a bicicleta é, comunicação direta como ela deve ser feita, que propõe a mudança, propõe uma solução. Justamente isso eu acho que compõe um pouco dessa cultura da bicicleta, principalmente essa cultura urbana da bicicleta, porque tem toda essa questão do ativismo, da mobilidade, que é super importante. Também tem essas outras pessoas que andam de bike, que as políticas de mobilidade, de uma certa forma ou de outra, acabam esbarrando nelas. Quando a gente fala, ah, organização, organização, a gente foi mediador, mediadores e mediadoras, facilitadores e facilitadoras, para um encontro incrível que as pessoas fizeram. Foi muito essa coisa de empoderar esses coletivos que estavam aí na cidade, mas que nem sempre, talvez, estavam conectados de alguma forma. Então, assim, todas as frentes foram importantes. As frentes de educação, teve aqui uma série de coisas com criança. A parte das crianças, principalmente, acho que foi um momento, assim, que a gente tem que levar com muito carinho. Porque muitos dos ciclistas, muitas das pessoas que estão nessa discussão, têm filhos e carregam os filhos. Então, ter essas atividades voltadas para o público infantil, acho que foi algo muito bonito de se ver, assim. A frente de discussão acadêmica teve muitas palestras que trouxeram o que é pedalar como pessoa, como deficiente, como mulher. Trabalhei nesse sentido durante a organização de que o encontro tivesse essa questão do direito das mulheres e da paridade de gênero e discutir um pouco, enfim, machismo, opressão das mulheres na cidade. A gente também tem que se construir a nossa identidade. A proposta é a gente encaminhar num manifesto, né? Essa roda de conversa se iniciou lá no Fórum Mundial do Chile e de lá a gente saiu com essa premissa de ter essa reunião, essa conversa dentro do Bicicultura. Mas eu acho que me surpreendeu como que esse tema, de fato, se espalhou e esteve presente em todas as mesas. E a participação da mulher é vital. e isso também é um grande desafio. A maioria dos ciclistas e dos dirigentes ciclistas e dos planificadores do sistema de transporte são homens. E, se bem fazem muitas coisas muito bem, não é suficiente. Deixem fora tudo o que somos diferente a eles e somos uma maioria, não estamos falando de uma pequena minoria. Tanto é que a palestra da Marília Isorta chama Energia Humana, Poder Cidadão. O poder de estar dentro da cidade, do cidadão usar a cidade, ocupar a cidade, todo mundo fora das suas bolhas de casa, bolhas dos carros, bolhas do ar-condicionado. Agora, esta ideia é uma ideia muito integradora, em que estão todos convidados a participar, não somente os ciclistas. E é fundamental entender que as alianzas com os outros neste momento são centrales, que temos que fazer que nosso discurso já não seja por construir ciclovias, mas, talvez, as alianzas verdes, como se falou na conferência da Lei Zagaris, por exemplo, em que nós convidamos a peatones, a usuários do transporte público, aos vizinhos, às pessoas que têm comercio, enfim, a que todos juntos construímos outras formas de fazer cidade. Nós temos que colocar as pessoas no topo da pirâmide, para que as pessoas venham primeiro. E a lot de, quando nós olhamos em torno de escrituras, em torno de vehicles, e colocar as pessoas primeiro, isso vem do que as desigas. Então, para nós, isso é um novo bluco, ou um novo base para as cidades para que as pessoas não se esqueçam de usar guidão que está, basicamente, em torno de escrituras em um ambiente de escrituras e começar a voltar a dizer, como nós desenvolvemos as desigas para as pessoas e o que nós fazemos em todos os nossos desenhos é tentar garantir que o ciclismo seja uma parte íntegra e que nós estamos criando faculdades que, se você for 5 anos ou 95 anos, você se sente confortável estar fora da cidade e se movendo. Ocupar a cidade, usar de equipamentos e da estrutura da cidade e não fazer um evento fechado em um auditório ou em uma universidade. A gente acertou em fazer uma ocupação do espaço público, a feira. São empreendedores que estão aí, muitos vivendo disso, mas que, às vezes, as pessoas não sabem ou porque eles estão num nicho muito específico ou porque não tem lugar ainda dentro de um comércio maior aberto. E as atividades esportivas dialogaram muito com a cidade, com quem estava passando e trouxe muitas pessoas. Então, tiveram atividades esportivas com 200 pessoas, até mais. a gente teve o BMX de rua, que foi um campeonato voltado para os atletas do Brasil todo. A gente teve várias corridas que aconteceram, entre elas a Bike Arrancada, que era uma corrida aberta para qualquer tipo de bicicleta. Foi uma coisa super democrática, foi bacana. Teve o Atravessite, que também é uma corrida em forma de gincana. A gente teve a Alicate, que foi uma corrida feminina de bike fixa. A gente teve o Bike Polo, que tradicionalmente já sempre fez parte dos eventos de bike em São Paulo. Teve o Slow Bike, que também era uma corrida que ao invés de quem chega primeiro era quem demorava mais tempo. Foi do BMX para todas essas, foi bastante, mas foi interessante porque justamente isso eu acho que compõe um pouco dessa cultura da bicicleta. E acho que desde o começo a gente viu a bicicultura não só como um evento de bicicleta, mas a gente tinha meio que uma missão de que aquilo fosse um marco, que ele fosse percebido por todos que estavam ali como uma declaração de território. E tipo, esse território é importante. Eu acho que o grande legado dele é a produção de conteúdo organizada pela própria sociedade. Que essa produção desse conteúdo possa, a partir do bicicultura, escoar na sociedade. E a produção de conteúdo é o que você conseguir Está mais bonita É o vento na cara Nova faixa na avenida Tivéssez Vou colocar a Selça Tivéssez Vou colocar a Selça Tivéssez Tavale Vámonos Tivéssez Tivéssez Tivéssez